A CIDADE NO BRASIL Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não agar canta que não pare de derrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol Bola na área, serenquém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte Flama pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol Vem! 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 O primeiro é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra cá Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio-campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centro-abante mais importante que emocionante É uma partida de futebol O segundo é um jogador de futebol O segundo é um jogador de futebol O segundo é um jogador de futebol Dentro e na bola o Correia Correia levantou, perigo Tirou Lelo Cameras de Santos Ontem São Paulo e Cruzeiro 13 mil Bola pra dentro Perigo tirou o Gabriel Sobrou pro Lelo Disparou e errou O Robinho por muito pouco Não tocou nessa bola Minutos que é acréscimo Vamos a 48 Cruzamento Vai deixar a bola sair pro arremesso lateral Recora Colocou no campo de ataque Acabou com a festa ali E bem O Lelo Mas dependendo das Curitiba 52% na posse de bola 48% Santos O Paulo Baier Caindo o Goiás no ataque Caindo o Goiás apertando Olha o Alex Tentou o desvio pro alto Chegou Lelo pra afastar Faz o cruzamento Bola vem pra dentro da área Fica passando pela pequena área O Basílio chegou O Lelo saiu daqui Da ponta esquerda Foi lá pra ponta direita Pra cruzar de novo a bola Tem uma segunda bola no campo Melhor pro Lelo Aberto Agora tá pedindo pra torcida do Santos Pra que devolva Apenas Estado do Rio Que vão ficar com Vitória e Flamengo Desarmado ali o Robinho Pelo Lelo Levantamento lá pro Robinho O lance é bom Olha o goleiro Tocou na bola O Lelo E se o Robinho tá Fez o lance ali pela esquerda O lance é bom Levantou Robinho Tava tentando Bolas bobas Diego meteu essa bola pro Robinho Apareceu pra fazer o desarme O Lelo E o Bosco Olhou lá e lançou Robinho Melhor pro Lelo A Napolina Perdeu a bola Pedrinho tomou dele Faz a ligação com o Rodrigo Tchui Que recebe ali o combate do Lelo Que vem esperto pra roubar a bola Tira Rodrigo Souto A sobra de bola é do Lelo Dá aí pro Pará Contra-ataque mortal aí pro Santos Vai chegar ali o Adailton Esforça-se e faz um corte o Lelo Torcedor do São já tá ficando cabreiro Pedrinho recebeu Tentou o passe Boa bola Marcos Aurélio Posição legal Ficou sem ângulo pro tiro E no que passou A bola deu de presente Para o Lelo O Lelo a bola vai pro Levanto Meu Deus Olha o Cobra Santana Vai chegando com espaço Até pra bater no gol Puxou pro lado esquerdo Chegou ali na cobertura o Lelo Pará Pará pressionado ali pelo Tiwi O Galeano ele jogou E aí a tentativa do lançamento Que bola hein Que bola do Lelo Aqui pra ponta esquerda Pra chegada do Leonardo Com ele a zaga Tiwi vai pegar a sobra Marcado ali pelo Lelo Lateral é do Santos Nas últimas três partidas aqui no ABC Uma vitória pra cada lado Aproximando ali da entrada A Dara tentou Marcelo Regis Premeu e deu de presente Para o Adailton E dentro do torneio aberto do Brasil Você vai poder ver o Guga Tentando a sua primeira vitória no ano Retoma a posse de bola O Santo André Começa de novo com o Galeano Esse é o zagueiro Lelo Se mandou Viu o espaço Fez o lançamento pro Sandro Gaúcho O corte feito Pelo Dininho Tá resolvido Mas o Valtiver não pegou ele ainda não Ainda não Ainda não O time do Palmeiras O time do Palmeiras Caiu o lance Pegue pro Valdívia Nem o chileno Desequilibrado ali na tentativa do Bruno A chegada do Lelo Pra fazer o desarme Wendel William Chegada firme do Lelo Lá fazendo o desarme Aposta de bola do time do Palmeiras Mais uma Fez o cruzamento O Lelo deu duro na marcação ali Não desistiu não E cedeu o escanteio Para a equipe do Palmeiras Aí o zagueiro Camisa 3 Lelo Da equipe do Santo André Depois o jogo finaliza Sobra de bola do Lelo Depois